Música Novidade no canal, jogos baratos agora em mídia digital Raul Mídia Digital, incríveis jogos a partir de R$ 85,00 Ah, e detalhe, ele vende pelo Whatsapp jogos de PS4 e PS3 Fala aí pessoal, beleza? Eu vou estar mostrando a vocês aqui agora como fazer todos os Fatalities do Mortal Kombat X Até porque é muito fácil de descobrir O que vocês vão fazer? Vem aqui no modo de um jogador Vai ter a opção de escolher torres, luta única, teste sua sorte Vem em treinamentos Você colocar em treinamentos de Fatalities Nos treinamentos de Fatalities vai ter todos os oponentes E aí o que você vai fazer? Vai escolher um deles aqui Ah tá, mas pra comprar o Jason jamais eu vou fazer isso Não compro mesmo, tá ligado? É foda Pagar 60 conto no pack? Não Não mesmo Bom Aqui temos o Jason que apareceu aqui agora pra mim, eu não tinha visto ele ainda Como não tenho, não dá pra eu jogar com ele, fazer Fatalities com ele, essas paradas Vou ir de Kunglau Beleza? Vamos lá, meu headset tá descarregando aqui agora O nível dele tá ficando baixo Vou escolher o Sub-Zero mesmo aqui pra eu tá Pra eu estar Fazendo os Fatalities Então vamos lá Sem frescura Vocês vão tá vendo aí como é fácil Os Fatalities Nem eu achei que fosse tão fácil assim De fazer Pode escolher qualquer cenário mesmo Um cenário qualquer aleatório Aí é o seguinte Vai aqui ó Desativar o tempo do Fatalities E ativar o tempo do Fatalities Desativar Aí vai aparecer Os comandos pra vocês estarem fazendo lá em cima Pra baixo, pro lado, pra baixo, pra frente, bolinha Muito fácil Fácil mesmo Meio bizarro até Esse é o Fatality do Kunglau Vamos para o próximo lutador Tentar seguir a ordem aqui O Jax Melina Melina Pra quem não sabe A Melina é filha do Shao Kahn Claro que todo mundo sabe Quem joga Mortal Kombat Quem acompanha essa linha de jogo aí De muitos e muitos anos Atrás sabe quem é Olha lá em cima Tira no soldado Pra frente, pra trás, pra baixo Triângulo Bizarro, né O próximo Não gosto do Fatality do Jax não Desse Fatality dele eu não gosto não Vamos com a Sonya Blade Sonya Blade Sub-Zero O Fatality dela é razoável É o mesmo esqueminha Dois pra baixo Um pra trás Um pra frente R2 Beleza? Eu gosto desse Fatality dela Mas tem um outro melhor Eu tenho que desbloquear eles Eu acho Sonia Melina Kenshin Devoro. O modo mais fácil de fazer um Fatality não é você vendo, é alguém falando pra você como fazer. Pelo menos é o que eu acho. Aqui, o que você deve fazer? Pra trás, pra frente, aqui ó. Pra trás, pra frente, dois pra trás. Meio zica, né? Se liga. Tá porra. Toda em verde. A Kenshi ganha Fatality. Eu vou escolher um último lutador aqui pra tá falando pra vocês. É um dos que eu mais gosto. Eu vou escolher a Kitana. Eu adoro Fatality dela. Eu acho ela muito foda. É uma das lutadoras que eu mais gosto do Mortal Kombat. É uma das lutadoras que eu mais gosto do Mortal Kombat desde o Mortal Kombat 9. Que eu mais gosto da Kitana. Eu gosto mais das lutadoras femininas, vamos dizer assim. Claro, lutadora feminina, né? Pra baixo, pra frente. Pra trás, pra frente, triângulo. A Kitana ganha Fatality. Se é o Fatality da Kitana. Deixa eu ver se dá pra pegar. Ah não, o Goro é... O Goro é... Pack de download. Não, eu não quero o Goro. Pra falar a verdade, eu não quero comprar nenhum. Porque... Isso é louco. Muito caro. É, pra eu abrir o Shinnok, eu tenho que concluir o modo história. Não dá pra eu tá pegando ele. Então, pessoal. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal aí. Dá um like pra ajudar na divulgação. Assim você me ajuda. Caso você esteja gostando do jogo, beleza? É... Compartilhe com os seus amigos aí nas redes sociais. E vamos crescer juntos com o meu canal, beleza? E curta minha página no Facebook lá. É, leogamerbh. Tem o meu Instagram também, arroba leogamerbh. E o meu Twitter, que é arroba leopelícula. Mas... Isso é uma coisa antiga já. Eu não tinha nem canal na época. Mas eu não... Resolvi não mudar o Twitter. É... Então... É isso aí, pessoal. Se inscreve lá. Me siga nas redes sociais, beleza? Um abraço do Leo aí. Valeu. Falou. E... Até mais.